Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha aí um pacotinho que chegou hoje, segunda-feira, não fui taxado. Esse pacotinho aqui veio do AliExpress, links para você também, tá pedindo o seu, tá na descrição. Pessoal, esse pacotinho aqui são duas Mi Band, essa aqui é a Global, original. Vamos abrir aqui para vocês verem aqui. Esse pacote demorou 20 dias para chegar, não fui taxado. Vamos fazer aqui um comparativo da Mi Band 4, porque essa daqui é a 5, olha aí, vocês podem ver. Olha só essa caixa aqui, perfeição. Ela tem um brilho nessa parte aqui, em alto relevo. Essa aqui é original. Os links que eu deixar na descrição aí, é desse produto original, não se trata de réplica, tá? Olha aí, Mi Band, toda lacradinha, 14 dias. Vamos falar mais um pouco sobre ela. Aqui, vamos ver o que tem aqui dentro, mas olha, dei aqui alguns brindes, ó pessoal. Olha os brindes, o pacotinho, não tem mais nada. E aqui, o que é isso aqui? Olha, protetor, pessoal. Vamos ver aqui o que se trata. Vamos fazer um unboxing logo disso aqui, para a gente ver o que tem aqui dentro. Olha, normal. E uma película, pessoal, uma película. Não é de vidro, tá pessoal? É uma peliculazinha só para arranhar. Então, eu vou guardar aqui, porque eu vou dar para meus clientes, que essas Smart Band já estão praticamente vendidas. O pessoal estava só esperando chegar, hein? Duas películas, duas pulseiras e duas Smart Band. Vamos fazer aqui agora um review, né pessoal? Vamos pegar aqui, ó, e vamos cortar aqui, ó. Pronto, cortado. Vamos abrir aqui. Porque quando o cliente quer receber, ele quer a bicha lacradinha. Olha só, pessoal, aqui dentro, ó. Bem legal, ó, bem organizado aqui dentro, ó. Está aqui a Mi Band. Vem o cabinho, cabinho de carregamento. Aqui tem o manual. Ah, é uma bíblia, pessoal. Olha o tamanho deste manual. Olha o tamanho desse manual. Que top, mano. Que top. A gente já vê que é um produto original, que não se trata de réplica, né? Vamos colocar aqui. E vamos para a Mi Band. Vamos abrir aqui. Não quero rasgar, porque o cliente gosta do produto todo inteiro. E eles fazem aqui para a gente não ter como abrir sem rasgar. Vamos agora partir para a configuração. Todos nós sabemos que para configurar, a gente tem que baixar o app, né? Então, vou colocar aqui, configurações, é o que que aparece. Daqui não passa. Vou pegar meu smartphone. Vamos aqui na App Store. Vamos aqui, vamos baixar o Mi Fit. Vamos aqui baixar. Vocês vão ver que é bem fácil. Enquanto baixa aqui, vou falar um pouco sobre a parte física dele. Atrás desse relógio, é... Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui para o lado. Olha só. Atrás dele, eu vi... Eu não estou com nenhum 4 aqui, mas é igual ao 4. Aqui atrás, é o mesmo formato do 4. Olha como é difícil. Aí, pessoal, ele é 4. Ele tem o quê? Dois sensores aqui. Na verdade, isso aqui é leitor de frequência cardíaca. Não é pressão cardíaca, como eu vejo muita gente aí nos vídeos falando que é de pressão cardíaca. Não é. Ele não tem leitor e nem tem pressão cardíaca nesse Smartband. Não tem. Tá? Fique atento. Se alguém estiver me oferecendo um aí que tem pressão cardíaca, não acredite. Esse sensor só serve... Por enquanto, não sei se tiver atualização, mas por enquanto é leitor de frequência cardíaca. Outra coisa, pessoal, que eu vi que diferente desse para o 4, é que agora o carregamento desse aqui, a gente consegue fazer sem precisar remover a pulseira. No 4, não dá. No 4, você não consegue. Você não consegue vir aqui e pegar o carregadorzinho dele aqui, ó, e colocar. No 4, você não consegue fazer isso. Aí, vai vir gente aí. Ah, mas eu consegui. Não sei o quê. Se você conseguiu, a sua Smartband não é original. Não é. Porque a original, na versão 4, você não consegue carregar ele estando na pulseira. Você precisa remover ele da pulseira, aí você vai conseguir. Essa foi uma novidade que eu vi, que eu achei bem legal, é carregar sem precisar tirar da pulseira. Aqui, pessoal, eu achei muito difícil tirar ela da pulseira. Na 4, eu achei mais simples. Você vai puxar aqui, ó. Puxar e empurrar, ó. É assim que você faz a troca da pulseira. Você puxa e empurra. Olha só, de brinde que veio aqui. Você que tiver interesse de comprar a sua, vou deixar o link na descrição aí. Você pode estar comprando a sua, tanto no Brasil, quanto importando. Colocar. Você coloca primeiro aqui a parte, uma parte. A outra, você vem, dá uma puxadinha e encaixa. Eu achei ela mais bem encaixada do que na 4. Então, essa foi algumas diferenças que eu vi. O app, a gente já baixou, vamos ver aqui. Já, já baixou, tá aqui. O app é o Mi Fit. Tá aqui, olha pessoal, o Mi Fit. Vou clicar aqui em abrir. Pessoal, pegou o relógio, não faz nada sem conexão, tá? Ó, cliquei, ó. Só vai aparecer essa tela. Aí, você baixa o app. Aí, agora, no iPhone, você pode usar uma dessas plataformas para estar ativando o seu app, tá? Então, eu vou usar aqui do meu Apple, né? Eu já tenho cadastrado aqui no meu celular, que é mais fácil. Dá um OK e já vai direto, tá pessoal? Já vai direto. Vamos lá. Vamos aguardar. Vou permitir aqui durante o uso. OK. OK. Vou ativar isso aqui também, para ele estar pegando todos os dados. Aqui, bem aqui no cantinho, tem um mais, ó. Perto da bateria do iPhone. Alguém aqui, pulseira. Aceito. E agora, vamos aguardar aqui para conectar. Olha aí. Já apareceu aqui, ó. Aí, eu vou aceitar. Aí, eu aceito. Prontinho, ó. Já apareceu com sucesso. Mas, entrando aqui no app, pessoal. Olha só. Já está dizendo aqui que ele está com 18% de bateria, né? Vou falar agora aqui um pouco. Depois, a gente vem para o aplicativo, mas eu vou falar um pouco sobre o relógio. O relógio. Vamos falar um pouco sobre o relógio. Aqui, na tela, o que eu notei é que o app agora, a FaceWatch pode ser personalizada. Você tem a opção de você personalizar a FaceWatch. Está vendo? Eu clico aqui, ó. E seguro. E ela me deixa, pessoal. Eu clico de novo. Ela me deixa, pessoal, escolher o que eu quero que apareça aqui na FaceWatch. Ó. Ó. Vou clicar, segurar. Clico aqui nessa catraquinha aqui, ó. Nas configurações. Ok. E ela me deixa mudar, ó. Vocês conseguem ver, pessoal? Ela me deixa mudar. E aí, quando eu vou colocar aqui, previsão do tempo. Gostei? Clique seguro. Para salvar. Pronto. Já personalizei. Então, nessa FaceWatch, eu posso personalizar aqui em cima e aqui embaixo, ó. Vou personalizar aqui embaixo. Clico seguro. Clico seguro. E vou clicar na catraquinha, tá, pessoal? Não esquece. Aceito aqui e vou passando. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Eu quero colocar os passos. Para... Aê. Opa. Aqui. Clico seguro para salvar. Pronto. Olha só, pessoal. Personalizei ela do jeito que eu gosto. Essa foi uma das novidades que eu vi que tem na 5 que não tem na 4. É você personalizar a tela. Na 4 você não consegue fazer isso. Você tem que usar as Face que já vem lá, ou de... Tanto da lojinha que tem as Face do aplicativo, quanto de terceiros. O que tem mais aqui, ó. Puxando para baixo. Aqui tem mais. E aqui, ó. Vem estratos. Eventos. Ciclos. Pessoal, outra novidade que eu vi. Ciclo de menstruação. Para a mulherada, isso aqui é uma maravilha, tá? Uma novidade. Novidades que não tem na 4. Você controlar o ciclo de menstruação. Vem passando aqui, estresse. Já tinha o pai. Também, pessoal. É outra novidade que tem aqui na Smart Band 5. Que não tem na 4. O que é esse pai? Ele vai dizer uma média física ideal nos seus últimos dias, por exemplo. Ele vai fazer isso. É esse pai. Continuando aqui. Vamos continuar para ver se tem mais alguma novidade que eu não vi na 4. Aqui, previsão do tempo. Coração. Aqui, pessoal. Respiração. Pessoal, vocês vão notar que ela está em inglês. Mas, pelo app, eu consigo colocar em português. Vou entrar aqui. Pelo app. E vou aqui, ó. Em idioma. Olha só. Em idioma. Não tem português Brasil, mas tem português Portugal. E aí, eu clico aqui em guardar. Agora, vamos ver se já está. Olha aí, ó. As configurações ficou mais. Estado. Vamos voltar aqui. Passar. Lembrete. Ciclos menstruais. Eu já falei. Estresse. Pai. Já também já falei. Tempo. Frequência cardíaca. E respiração. Esse aqui, pessoal, é outra novidade. Está para monitorar. Já tem no Apple Watch, né? Tem essa função. Que é para você fazer essa respiração. Você vai melhorar bastante. É o que diz, né? O manual. Vamos continuar aqui, pessoal. Ver se tem mais alguma função aqui. E sim que essas funções aqui, a gente também. Outra novidade. Que a gente vai conseguir estar mudando no nosso aplicativo. Notificações. Notificações. Todo mundo já sabe. Que é receber notificações de WhatsApp. Que é bem legal, né, pessoal? Você receber as notificações do WhatsApp. É bem legal. Seus amigos aí. Você não ter que ficar olhando no celular. Para estar lendo as mensagens. Treino. Pessoal, essa parte de treino aqui. Ele tem mais cinco novidades de atividade física. Que não tinha no quarto, tá? Então, a cinco tem cinco modalidades a mais, tá, pessoal? Ele está bem mais completo. Aqui, terminou essa parte aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Agora, vamos de baixo para cima. De baixo para cima também tem o treino. As notificações. Respiração. Então, de baixo para cima. De cima para baixo. Vai para a exibição. Agora, do lado, do lado, do lado direito, vem o quê? Vem aqui os atalhos. Que é, ó. Você vai escolher, pessoal, ó. Aqui, atividade física, timing. Olha aqui, ó. Controlador de música. Previsão do tempo. E, pessoal, o que vocês vão gostar é que dá para a gente estar fazendo essa mudança dos atalhos e editando elas pelo aplicativo do nosso Mi Band 5. Vamos lá falar um pouco sobre esses atalhos. Outra coisa, pessoal, que eu vi novidade aqui, ó. Relógio mundial, tá, pessoal? Não tem no 4 e tem no 5 agora. Aqui, pessoal, ó. O que eu estava falando. Definições de treino. Olha só o tanto de treino que tem aqui. Que você pode colocar já lá no seu Smart Band. Já configurar. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo que está aqui a sequência. Essa sequência aqui, pessoal, a gente pode mudar. A gente pode remover o que a gente não quer. Para ficar mais fácil da gente ativar sem estar mexendo no celular. Olha só. Aqui, ó. Tipo, eu quero caminhada como o primeiro. Vou arrastar para o lado e subo. Eu quero... Deixa eu ver o que mais aqui. Bicicleta. Vou aqui para o lado. Arrasto para o lado, ó. Arrasto para o lado e subo. Se eu não quero um aqui na lista, o que eu faço? Yoga? Não quero? Eu vou puxar para o lado. E desço aqui, ó. Em itens ocultos, tá? Então, aqui, eu deixo só os que eu quero. Eu posso modificar a ordem. E aqui, pessoal, nunca esquecer, tá? Fez tudo. Clica aqui em cima, ó. Guardar. Tá? Pronto. Já fiz a minha definições de exercícios físicos. Agora, pessoal, vamos aqui, ó. Na edição de exibição, que é essa parte aqui, ó. Vamos editar. Vem a facewatch, né? A primeira. Puxou para cima, ó. A treino. Notificações. Respiração. Frequência cardíaca. Tempo. Pai. Estresse. Ciclomestruais. Lembrete de evento. Estado. E mais. Então, pessoal, você quer editar aqui esses atalhos aqui, ó. É da mesma forma, tá? Eu quero colocar a respiração como o primeiro. Eu arrasto e puxo para cima. O que mais? O que eu quero deixar em primeiro. Treino. Que é para mim já entrar mais rápido na hora que eu vou fazer um treino aí, um exercício. Notificações. Segundo. Se eu não quiser nenhum desses aqui, ó. Eu clico assim, ó. E arrasto aqui, ó. Para ocultar item, tá? Da mesma forma. Estado. Ocultar. O que mais aqui? Frequência cardíaca. Respiração, não. Estresse, não. Eu vou deixar esses aqui, tá? Se eu quiser mais, ó, pessoal, aqui, ó. O mais, que é as configurações, eu deixo aqui no final mesmo, melhor. E aí, vem aqui e guardo. E aí, você já vai notar que já está do jeito que você escolheu aqui a exibição, ó. Notificações, respiração, frequência cardíaca, tempo, estresse e por aí vai, tá, pessoal? Agora, vamos alterar o que? E os atalhos. E os atalhos, que os atalhos é puxando para o lado, tá, pessoal? Os atalhos é bem legal. Eu vou clicar aqui, ó. E aqui eu escolho quais atalhos que eu quero. Pode ver, ó. Treino, né? Cronômetro. Música. A música aqui está desativada. Por quê? Porque para eu usar, eu tenho que emparelhar, ó. Já vou até emparelhar aqui, ó. Permitir. Pronto, vamos ver. Olha aí, ó. Já pegou aqui, ó. Já pegou aqui, mas eu estou sem música, né, tocando. Então, tá aí, música e tempo. Vamos dizer que eu quero colocar... Eu quero colocar o que mais aqui? Os ciclos. Coloquei lá, ó. Ciclos. Olha lá, ó. Puxar. Puxei. Pã, pã, pã. Cadê o ciclo? Ah, faltou guardar, claro. Vamos guardar agora. Os ciclos tem que estar no final. Aí, ó. Controle de suas informações menstruais. Então, é assim que você vai configurar aqui os seus atalhos. Se você quiser remover, é só. Quero remover. Clique em menos. Quero adicionar o pai. Tá aqui. Tudo depois guardar. Quero remover. Clique nele. Vai guardar. Pronto. Já tá aqui do jeito que eu quero utilizar o meu reloginho, tá? Outra coisa aqui, pessoal. Modo noturno, que é pra não ficar perturbando você na hora que você for dormir. Monitoramento de frequência cardíaca, se você quer deixar ativo. Idioma. Localização da pulseira. Vamos ver aqui. No pulso esquerdo. Ele tá perguntando em qual braço você vai utilizar. Se você quer que a tela ligue quando você olha para o relógio, você vem aqui, ó. Nessa opção aqui. E você marca se você quer normal ou sensível. Normal vai demorar mais um pouco quando você olhar pra ela acender. É sensível. Ela vai acender bem mais fácil. Então, é assim que você configura aqui. Ele pergunta que momento você quer que ela faça isso. E você agenda ou você desliga. É você quem escolhe. É você quem escolhe. Vamos ver mais aqui algumas novidades. Vamos ver aqui lembretes de eventos. Você pode criar lembretes de eventos aqui, ó. Pra ficar na sua Smart Band. Chamadas. Aqui você... Aquela que alerte quando você receber uma chamada ou não. Você ativa ou desativa. Tem os alarmes que você configura também. As notificações de aplicativo. Aqui você escolhe quais aplicativos que você quer receber as notificações, tá? Se você quer do WhatsApp, você vem e ativa. Então, todas as notificações que chegar no seu WhatsApp vai aparecer na sua Smart Band. Alerta de inatividade. Isso aqui é tipo sedentarismo. Pra ele ficar ali alertando pra você ir fazer algum exercício, alguma coisa. Beber uma água. Encontrar por sério. Já falei. Idioma. Modo noturno. Definição. Relógio mundial. A gente já falou. Vibração. Se você quer que ela faça uma vibração ou não, né? No momento que você receber alguma notificação de uma dessas funções. Aqui, definição do tempo. Você escolhe qual cidade você quer receber. Aí, aqui, pessoal, tem essa novidade também, ó. Aprender um pouco sobre você. Ele vai fazer tipo uma avaliação corporal sua. Pra ele estar ali conhecendo melhor. Certo? Então, aqui, é isso aqui. Versão, endereço. Aqui, se você quiser ver se tem, precisa de atualização. Você clica aqui. Ele vai verificar se tem atualização. Se tiver, ele vai fazer. Desse aqui, pessoal. Da outra que eu tinha, demorou um pouco. Demorou uns 15 minutos pra fazer a atualização. Quando eu peguei ela, tá? Não coloquei no vídeo pra não ficar tão longo. A bateria desse relógio dura em torno de 15 dias. É o que informa aqui, tá? 15 dias. Ela é muito completa, tá, pessoal? Muito completa, muito completa. Vamos falar aqui um pouco sobre algumas coisinhas aqui que eu vi aqui, pessoal. Que eu acho bem legal em falar pra vocês. É na tela de bloqueio, pessoal. Você vem aqui em mais, ó. E aí, pessoal. Você aqui procura sobre bloqueio. Eu acho bem legal. Ecrã da pulseira. E aqui, pessoal, ó. Bloqueio de ecrã. É bem legal essa função, pessoal. Que evita de você fazer algum comando por engano. Então, eu sempre gosto de deixar ativada, tá? Essa função aqui. Porque aí ela bloqueia a tela. Que vai que você trisca ou faz alguma coisa. E aí ela faz alguma função sem você querer. E tá no ativo ela não vai fazer, tá, pessoal? É bem legal você deixar bloqueada. Eu gosto de deixar, né? Vocês viram aí, ó. Pode bloquear. Arrasta pra cima. Menu esporte, pessoal. O pessoal aí acha que tem que ficar escolhendo. Pessoal, ela é automático. Se você começar a fazer, praticar algum exercício, alguma atividade física. Ela já vai identificar automaticamente que você tá fazendo um exercício. Mas, porém, você pode ir no menu e escolher o exercício específico. Se você não escolher, ela vai monitorar. Mas se você quiser um específico pra você ter o controle certinho. Você vem no menu e você escolhe qual exercício você quer fazer. Mas ela automaticamente já consegue fazer isso. O que é que ela deixou a desejar, né? Essa Smartband aqui, a Mi Band 5. Ela veio sem Alexa. É uma das coisas que deixou a desejar. Ela veio sem Alexa. Ela veio sem oximetria de pulso, né, pessoal? Os smartwatches, a maioria já estão vindo com oximetria de pulso. Essa não veio. E também veio sem a opção de pagamentos, pessoal. Por aproximação. Lá na China, ela já consegue fazer os pagamentos por aproximação. Então, deixou a desejar. Eu falo dessa oximetria de pulso, pessoal. Porque eu vi em alguns lugares, blogs, que esses sensores dela já conseguem fazer essa análise de oximetria de pulso. Porém, ainda não está fazendo no aplicativo. Quem sabe uma atualização vá fazer com que ela, né, consiga estar fazendo essa leitura. Então, pessoal, essas foram as dicas aí que eu falei. O vídeo ficou bem longo. Mas é para ajudar você que for comprar a sua. Outra dica que eu vou dar aqui, pessoal, é para quem... Se você tem a 4, eu não indico você comprar a 5. Porque as diferenças são poucas, mínimas. Agora, se você não tem a 4, é a sua primeira compra, é a sua primeira vez. Aí eu indico você comprar a 5, tá? Mas se você já tem a 4, eu não indico. Porque é muito pouca as diferenças. Então, pessoal, em relação aqui às facewatches, né, aqui, pessoal, em loja, ó, você entrou aqui em loja, olha, tem várias, várias facewatches que você pode baixar, tá, pessoal? Várias, várias. Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos lá, eu vou tentar baixar um aqui. Na verdade, eu vou... Essas aqui, ó, pessoal, que é customizado. Você pode colocar a sua fotinha, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó. E aí, eu vou pegar aqui e vou colocar uma fotinha que eu tenho aqui. Permitir. Vamos lá. Vou clicar aqui e selecionar. Deixa eu pegar uma fotinha aqui. Uma minha aqui que eu tenho. Na minha galeria. Bem legal. Essa aqui de frutas aqui. Olha aí. Vou colocar aqui. E vou clicar aqui em sincronizar. Aí, ó. Ela vai começar a instalar. Demora um pouco, né, pessoal? Mas... É bem legal. Então, essa loja aqui, a própria lojinha do aplicativo já é completa, mas tem várias lojas, vários apps aí com facewatches bem legais pra ele, tá? Você pode tá baixando aí e tá instalando no seu. Vamos aguardar aqui pra vocês verem como a qualidade dessa tela é legal. Olha aí. Pronto. Olha aí, pessoal. Top, né? Top, 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 top. E o legal, pessoal, é que já fica guardado aqui, tá? Todas que você baixar já vão ficar guardadas aqui, ó. Pra você usar a hora que quiser. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero ter ajudado vocês a tirar as dúvidas. Qualquer dúvida pode fazer perguntas aí que eu vou tá ajudando vocês, tá? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.